. 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 E como que vai para ganhar, meu Deus? Tem que estar no janteiro. Tem que estar no janteiro. Tem que estar no janteiro. Agora vai aprender. Cada momento, cada dia. Vamos estar com você. É isso aí, é isso aí. Opa, hoje está quente. É quente, imagina. O que você quer achar? O que você quer achar? A organização de todos os dias. Está ótimo. Estou filmando. O carnaval está chegando? Está chegando o carnaval. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado para todos os campos. Tchau, tchau. Obrigado.